E aí, ficou tudo pronto? Não podemos vacilar, nego! O comercial de lançamento já tá nos finalmente? Claro, mano! Ficou demais! Vai bombar, meu! Olha só! Nossa, se os dois quartos são assim, imagina a vaga na garagem! Vê se te enxerga, seu mocréio! Não desanime! Agora seus problemas acabaram! Chegou o novo e revolucionário Borogodol! Sobre aquele assunto da vaga na garagem, beleza de popozão, hein? Ai! Nossa, você além de ser tão sensual, falar cada coisa tão linda! Borogodol! Você sabe quem toma! E quem não toma! E não tomo! Borogodol! Borogodol!